Olá pessoal, tudo bem com vocês? Oi gente, vamos limpar um galinheiro hoje? Qual é o seu nome? Meu nome é Henrique Butler, vamos lá pra mais um vídeo gente, olá! Esterco que vocês querem? Cor do animado, rapaz, hoje num domingão nublado É, hoje é domingo, eu falei pro Gabriel, vamos caminhar? Aí ele, ai, você tomar um cafezinho antes, eu falei, então enquanto você tá tomando café Eu vou correr pra varrer o galinheiro, olha o carrinho de mal lá, como que tá, gente Deixa eu mostrar É muita sujeira Aí eu aproveitei, eu tenho até ração, já viu uma... Pena, ração Você viu como essa plantinha aqui cresceu? Ó, o passarinho deu arrasante na sua cabeça Eu vi, você viu como cresceu? A canberra? Vi Ô gente, a gente tá indo caminhar, só vou terminar de varrer esse galinheiro Espero que a chuva não encontre a gente Mas a gente vai de carro Oi? Eu vou fazer uma surpresa pro Gabriel, a gente vai caminhar em outro lugar hoje Nossa, eu tô curioso No condomínio da frente Porque lá, pelo menos... É asfaltado É asfaltado Aqui ontem choveu, caiu um toró, então aqui como é rua de barro É... eu não quero sujar os tênis pro Gabriel não precisar lavar Então a gente vai de carro até o outro condomínio Eu paro ali perto do lago Perto dos gansos Pros gansos avançarem no Gabriel E a gente caminha lá Ô Gá, eu aproveitei, gente, que deu uma leve estiada pra eu varrer isso aqui Aí eu consegui deixar as galinhas pra fora Pra eu conseguir Porque senão, ó, tá vendo esse montinho aí, ó? Enquanto eu faço os montinhos Vem as galinhas em cima e vai fazendo assim, capato Sendo capato e não confere Capato Gente, eu vou terminar aqui rapidinho Aí a gente vai caminhar Já vai jogar agora, já? Você já vai jogar agora? Não, tô perguntando Nossa, não tinha visto essa orquídea Ai, tá cheio de vaquinha, gente Ele tá falando que tá... Eu não sei se tá pegando o seu som que você tá longe Ele falou que tá cheio de vaquinha Vaquinha é aquele bisourinho É um bisourinho, ele falou Agora, cadê a amarelinha? A Gisele? Aqui Ontem, foi ontem? O Henrique, eu tava aqui com ele Ele falou assim Você viu a Gisele Bündchen? Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Eu achei que era uma notícia Eu achei que agora... Era alguma notícia, não, era a flor É que eu, gente, eu falo num tom Gabriel do céu, vem ver, sabe? Num tom que, tipo assim, o mundo tá acabando Viu da Gisele Bündchen? Eu falei, o que aconteceu? Abriu Eu falei, ai, meu Deus do céu Tô fazendo cara outra mulher lá, modelo A mulher, eu amo a Gisele Bündchen Adoro a Gisele Bündchen Vamos caminhar, vai, Gabriel Estamos indo, gente Vou filmar aqui a frente da nossa casa Pra mostrar as palmeiras, ó Tão todas assim, com pontinha nova E olha o chão aqui, como que tá, tá vendo? Então, aqui ainda tá... Nossa rua ainda tá boa, né, garra? Tá, aqui tá A nossa rua tá boa Só que o problema é que tem parte, ó A gente vai atolar o pé na lama Então, estamos indo de carros Bonito de carro e no caminhar A gente vai a pé, às vezes, no outro condomínio Mas é porque hoje, gente Se a gente vai tiver a pé e passar um carro Vai voar lama na gente E outra Uma vez, a gente estava longe de casa caminhando E o tempo fechou Lembra? Não Daquela outra vez, a gente foi caminhar A gente estava longe, perto da outra portaria Choveu? Começou a fechar o tempo Começou a querer chover A gente veio pra casa correndo Chegamos acabado Ah, eu acho que eu lembro, sim Lembra, faz E hoje está um tempo que pode chover a qualquer momento Mas segundo a previsão do tempo, vai abrir hoje Vai fazer 30 graus Se não, sai com cara Porque agora isso é 21 21 Então, vamos lá Vamos achar uma área bem legal pra gente parar Pra mostrar pra vocês também Chegamos aqui Já começamos a nossa caminhada Eu acho que realmente não vai chover Não Tá até querendo abrir um mormasco E eu não passei protetor Ih, nem é Mas também, gente Vai imaginar Eu estava achando que hoje ia ser um domingo Com cara de ficar na cama vendo filme Mas já está abrindo Aí a gente tentou parar Perto de um lago Mas a gente não conseguiu achar Porque esse condomínio é enorme Então vamos caminhando Vamos curiar as plantas aqui dos outros Nossa, olha Olha esse bisco aqui atrás de mim Tamanho dele Nossa, ficou uma moita mesmo Ficou uma moita, né? Olha que delícia, gente Aqui Maravilhoso Aí aqui Tem umas partes que não são asfaltadas Então a gente vai fugir Dessas partes de barro Porque está demais de lama Olha aqui, gente Coroa de Cristo E atrás uma cerquinha de lavanda Imagina o tanto de abelha Porque você sabe que é coroa de Cristo As abelhas amam, né? Olha, as bananeiras Eu não sabia da lavanda Nossa, tem gente que planta coroa de Cristo Só por conta das abelhas Olha a lágrima de Nossa Senhora ali Que coisa mais linda Qual? Bastante coroa de Cristo Qual o quê? Qual a diferença da lágrima de Cristo Para a lágrima de Nossa Senhora? A lágrima de Cristo é branca E a de Nossa Senhora avermelhada Olha esse lago Aqui tem vários lagos, né? Aí o pessoal está aqui pescando Nesse lago aqui tem traíra Tilápia E lambari Aí tem os nomes aqui Olha que delícia Mas eu não sou de pescar, não Primeiro que eu não gosto E segundo que eu não tenho paciência Mas olha ali Ali é um túnel Depois a gente vai entrar lá Para vocês verem É um túnel de jambolão Ah, é Vai estar muito molhado Aí a pessoa vai para outro condomínio Por conta disso Mas aqui tem umas partes Que não são asfaltadas Gente, olha essa cerca viva De podocarpo Como é linda É o pinheirinho de Buda, né Gabriel? Lindo, né? Eu gosto Mas acho que demora muito Para fechar É, ele demora para fechar Se você não ficar fazendo Poda frequente Ele não fecha bem, não Tem que ficar fazendo Poda frequente Olha aqui dentro A gente não vai entrar Porque deve estar bem encharcado Mas bastante jambolão Tem outras variedades também Olha o que o vento causa Tem bastante ficus Aqui dentro é até escuro, gente É bem assim Se for para nascer alguma coisa embaixo É planta de sombra Sombra total E é Que gosta de ficar encharcada Porque aqui é bem úmido Olha que ideia fantástica Para a privacidade Gente, sabe que plantinha é essa aqui? Lantana Fecha muito bem Só que isso aqui É poda frequente Olha que coisa linda Para delimitar o espaço Então você pode poda ela bem baixinho Ou deixar maior Aqui tem da branca Tem da rosa Ali tem uma outra plantinha Então, é Da amarela Por que eu falei rosa? É o calor já Queimando os neurônios Tem da amarela, da branca E ali tem umas florzinhas invadindo Mas essa moita é de lantana Eu vou mostrar algumas ideias De jardim Para frente de casa Gente, porque aqui tem bastante opção Se o vento colaborar Porque a gente não ia filmar, né? Mas eu vou tentar Que fazer esse vídeo para vocês Porque aqui a gente já tem uma opção Por exemplo Olha que paisagismo Que está casando Um pau-ferro de cada lado Essa é uma árvore agressiva Cresce bem A madeira é bem pesada E aqui Nós temos moreias Fazendo jardinzinho Os buchinhos Fazendo aqui, né? A bordadura Os buchinhos, ó Redondinhos ali Fazendo caminho para casa Algumas cicas Lá no fundo Uma dracena Ali uma outra Arvorinha frutífera, gente Fica bem legal Aqui tem mais Umas frutíferas também Então Eu amo buchinho, né? Eu também Ó Seguindo aqui No caminho Ali nós temos uma palmeira Olha como o pau-ferro É resistente, ó O pessoal aqui pendura balanço Nessa ponta que fizeram Para fechar Está vendo que não tem muro? A lamanda Imagina quando encher Vai ficar bem florido Vai ficar bem legal Olha que coisa linda Esse pau-ferro Ali as aleias, gente? Não, ali Ali é artificial, né? Ai, meu Deus do céu Agora vamos Vamos subir Aqui é um muro baixo Eles colocaram o Ixora Provavelmente está misturado Da vermelha e da amarela Então Eu acho que pelo tamanho dela Está até com sistema de irrigação Está vendo? Aquela mangueirinha furada Ela não vai fechar Porque às vezes a pessoa Não quer que cubra todo o muro Mas vai dar um charme aqui, ó Aqui, gente Uma opção para quem gosta de flor Deixa eu tentar dar um zoom Olha o tanto de Maria Sem Vergonha Sampatim Aí aqui no meio tem sica Palmeira azul Vai ficar legal Porque depois Qual? Rovinhas não são? São o que, Gabriel? Ah, gerânio? Não Tem gerânio Tem bastante flor Aí aqui a tombergia Também fazendo divisão Para o vizinho E aqui no futuro Essa palmeira azul Vai cobrir esse vidrão E vão ficar as flores Bem legal também Para quem gosta de flor Olha que legal Esse jardim, gente Com poucas opções de planta Mas que fica um jardim Que orna, ó Porque, ó Por exemplo É um filodendro E ali um capim Com duas palmeiras Rabo de raposa Então, assim Três plantas Você forma um jardim Achei uma graça Ó, aqui já é um jardim Para quem é como eu Que já gosta de ter de tudo Então temos buchinho Sica Palmeira Dália Cróton Olha Azaleia Azaleia Cadê a azaleia? Não, que é azaleia O Gabriel está inventando moda Maria Sem Vergonha Aqui as palmeiras fênix Olha que graça Aí aqui tem uma bordadura De ixora Então é uma casa Bem florida Olha que linda Qual o nome daquela ali? Que eu dei para sua mãe? É dália, né? Eu confundi com a camélia Essa aqui é a dália Roseira Olha que bonito Com buchinho As ixoras aqui coloridas Essa aqui é a ixora midi Tem da mini e tem da rei Bastante dracena ali Ali tem o jasmin amarelo Roseira Gente, olha Eu já estou entrando na casa da pessoa Para ver as plantas Quanta coisa Dracena tricolor E a divisão aqui feita de murta Olha lá E uma primaverona ali Aqui é uma casa Que já pensou na privacidade Eu falei que só ia mostrar Jardim da frente, né? Já estou mostrando tudo Já pensou na privacidade no futuro Porque aqui quando construírem uma casa O vizinho já não vai ter visão Porque eles plantaram bastante areca bambu Olha como fica linda E traz uma privacidade Para casa também Aqui um pé de manga logo na entrada Ali outra areca maiorzinha Bem legal Gente, aqui nessa casa Eles usaram Nem dá para ver, né? A piscina atrás Não Eles usaram a alamanda Para a privacidade da piscina Olha que show Muito aqui a gave Com a cerquinha ali De pingo de ouro Ali um ipê amarelo Dando todo o ar ornamental Aí casando com aquele lado Daqui também temos pingo de ouro Umas moitinhas assim Clúzia Essa aqui parece a poinsétia, né? Dracena Dracena Palmeira Ali tem um Qual o nome daquilo mesmo? Um brise de madeira Com umas trepadeiras E a entrada completamente florida Muito legal Ó, florzinha ali no meio Ai que coisa mais linda E aqui do outro lado Casando com outro Essas agaves Os oitis São ótimas árvores Para calçada A gente tem E ele frutifica, gente Mas eu nunca Experimentei o fruto dele E hoje vai ser a primeira vez Porque Olha o tanto Quero muito experimentar O fruto do oiti Dizem que lembra uma manga Não, pega um do pé, né? Mas eu não vou alcançar Ai, pula aí que você alcança, né? Alto Trepa aí na árvore, Gabriel Só vendo galho Tem um monte ali, gente Aqui também Mas eu não alcanço Deixa eu olhar pelo chão Vai que tenha um Que tenha caído recentemente Ai, eu queria muito experimentar Eu acho que eu consigo experimentar esse aqui Peraí, Gabriel Esse aqui eu acho que dá Cheiro de manga Sério? Eu não gosto Cheiro de manga Mas eu tô achando Nossa Lembra manga mesmo? Lembra manga Mas é um gosto diferente É gostoso, gente Como assim? Lembra manga Mas é um gosto diferente A textura Lembra manga O docinho da manga Ah Mas tem um gosto Que não é igualzinho a manga Nossa, bem gostoso Experimenta Pega só um pedacinho aqui, ó E conta pra gente É porque eu não gosto de manga, né? Ai, eu amo manga Eu amo tudo, gente Eu tenho certeza que você é combustível, né? Tenho Você que me deu o negócio lá pitomba Pra eu comer Que não era pitomba O negócio grudou na minha boca E aí? É diferente Deixa aí pros passarinhos Lembra manga Lembra manga Lembra manga Mas não é a manga, gente Muito legal Eu tava louco pra experimentar o fruto É uma fruta seca, né? Na verdade Reparou? Então, mas tá seca Por que será? Será que é porque caiu aqui Ou ela é assim? Não tem suco Entendeu? É Não tem suco Lembra a textura assim Imagina uma manga Com menos água É É uma fruta com menos Pega, Gabriel Vamos caminhar Pelo menos essa que a gente pegou no chão Vamos caminhar É uma fruta Aqui não tem suco Não tem muito suco mesmo, não Vamos caminhar Que a gente tá mais parando Que andando Olha como aqui tem pau-ferro, gente Na entrada das casas Então se você não tem fiação Como esse caso aqui Pode plantar sem medo Umas moregas aqui Fazendo contorno Eu vou dizer orquídea Pau-ferro também Orquídea não Porque ele solta casca Então jabuticaba Goiaba Até tem ali Matilância Mas não é indicado Porque ele solta casca Aí quando a orquídea Tá se fixando Ela vai e cai Cróton Sica Uma palmeira Aqui também Aqui fizeram uma casinha Ali é tudo fórmio O fórmio fica maior que a moreia Olha aqui Bastante fórmio Outra casa com pau-ferro Com sica Com palmeira triangular Então gente Tudo vai de gosto Eu quero achar uma Com carinha de paisagismo Italiano Pra ver Mas aqui tem mais tropical É de manga na frente da casa Nossa gente Olha minha mão como ficou Realmente é seco É meio seco Olha essa aqui Outro balancinho Aqui no pau-ferro Aqui fizeram uma forração De quisora Nossa que graça Com a casinha do passarinho Moreia E tumbérgia Bem legal Aqui ó Ficou bem bonito Um desenhão Recortaram uma grama E no meio ali tem uma sica Que eu tô vendo daqui Mas aqui é a forração De quisora Ô gente O outro já tá querendo ir embora A gente só caminhou 45 minutos Parando e comendo Comendo Que exagero Eu tô morrendo Se a gente não trouxe Garrafa d'água Então tá errado Tem que trazer Gente vamos Eu não sei nem onde tá o carro Aqui é muito grande Olha o tamanho desse condomínio A gente tá indo agora Ai vamos caminhar Mais meia horinha só Não Olha o resultado De uma poda bem feita Pingo de ouro Olha só como fecha Gente Tudo é a poda Se tem uma planta Que tá toda esburacada Poda Que aí ela vai se ramificando Olha que lindo Gente que jardim lindo Bem podado né Quem é que poda aqui Aqueles né Pegar as dicas ó Jiboia Como aqui tem uma arueira salsa A jiboia dá super bem Que ela se beneficia da sombra Aqui temos um pé de acerola Então algumas frutíferas Aqui na frente Mas olha ali Ficus variegata Buxinho Ali é o que? Ali um resedá Com flor rosa Areca bambu Um pé de pitanga Super bem podadinho também E olha como tá fechado Aquele pingo de ouro Muito bem cuidado Olha gente O Gabriel falou que tá mais bem cortado Do que o cabelo dele Ô Gabriel Isso é uma ofensa pra mim Porque eu que cortei seu cabelo Eu vi Não sei se pegou na câmera Gente Que lindo que tá Esse pingo de ouro Muito bem podado Pata de elefante ali Muito muito legal É que aqui entrou um TIU Aqui no cano Bom gente Nosso carro já tá aqui Vamos embora então Se o vídeo ficou curto A culpa é dele Porque eu andaria mais meia horinha Ainda do outro lado Mentira O Henrique tá morrendo de sede também Não tô não Tá sim Tá com vontade de fazer xixi com sede Gente Um super beijo pra vocês Então ficaram aí algumas opções De plantinhas pra frente de casa Lembrando né O sol tá ficando mais forte agora É gente Olha o tempo que tá abrindo Graças a Deus Lembrando que é Eu acho que o principal Assim pra você Colocar planta É saber da iluminação Sempre Se tá embaixo de uma árvore Vai ter que ser plantinha De meia sombra Se tá de repente no sol Vai ter que ser planta de sol Obviamente E é isso gente Um super beijo pra vocês Amanhã estamos de volta Né Gá Amanhã estamos de volta Beijo Tchau